Sem mencionar o que já tínhamos antes, que é o sistema de votação eletrônica do Tribunal Superior Eleitoral, que é uma coisa extraordinária. Nenhum país do mundo tem 150 milhões de eleitores e divulga o resultado duas horas depois, só o Brasil, sem nenhum risco de fraude, salvo a fraude do argumento de que é a fraude. Porque nós abrimos o Código Fonte um ano antes para todo mundo examinar. Todos os partidos, Ministério Público, Polícia Federal, Observadores Internacionais, depois aquilo é lacrado, selado e assinado, e aquele sistema, aquele programa jamais entra online. Ele é inserido em cada urna eletrônica, em cada uma das 500 mil urnas eletrônicas, que eram 500 mil, pode ter variado um pouco, por pendrive. Portanto, é um sistema irraqueável, de modo que ele é infraudável e irraqueável para a gente usar um zirro no bom sentido, finalmente. Portanto, a outra contribuição que, no Brasil, nós demos para o uso da tecnologia, no direito e na vida pública em geral...